Pinturas famosas de natureza morta na era moderna. E, sim, tudo embalado em plástico. Um projeto artístico chama atenção para a quantidade absurda de embalagem encontrada em supermercados. A série Not Longer Life é uma ideia de quatro arquitetos espanhóis. A ideia é mostrar o quão incoerente é o uso de plástico nos dias de hoje. Empacotamos todas essas frutas para deixar a nossa vida mais fácil de uma forma absurda e excessiva. Os tomates de Picasso ficariam assim. E será que Caravaggio teria reconhecido a própria cesta de frutas? Na sede da empresa em Valência, na Espanha, o quarteto procura por obras de natureza morta. A seleção adequada é crucial para o projeto. Escolhemos obras famosas porque são imagens que já estão na cabeça das pessoas. Assim, quando mostramos a nossa versão, elas ficam em choque com a diferença entre a imagem com e sem plástico. Por ano, são produzidos mais de 300 milhões de toneladas de plástico. Grande parte é logo descartada e vai parar nos oceanos. Nos supermercados, o excesso de embalagem é visível. Balcões de frutas, verduras e legumes estão cheios de plástico. E é onde o grupo busca o produto ideal para a imagem. No supermercado, nós checamos se os objetos se assemelham aos componentes da obra original. Também observamos o tipo de embalagem usada para depois reproduzi-la em 3D. De volta ao estúdio, eles criam uma nova versão do quadro de Juan Sanchez Cotán. O espanhol pintou a natureza morta com marmelo, couve, melão e pepino em 1602, quando o plástico nem existia. Usando um scanner 3D construído pela própria equipe, os alimentos são fotografados e digitalizados. No editor de imagens, ele substitui os objetos por formas geométricas mais simples. Uma bola ocupa o lugar da salada, por exemplo, e um cilindro substitui o pepino. Com o programa 3D, cada peça é embalada no plástico e posicionada de forma que se assemelhe à obra original. Tentar educar ou convencer as pessoas repetindo sempre uma mesma mensagem não é necessariamente a melhor maneira de mudar alguma coisa. Escolhemos trabalhar com imagens porque é a nossa forma de comunicação. Para nós, uma imagem diz mais do que mil palavras. Melhor! No